E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Néotismo. Estamos aqui para mais um vlog, né? E dessa vez, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouco sobre o escorpião em si. Agora vai lá, bebê. Bom, basicamente, né? Apareceu um escorpião aqui em casa e aí quem encontrou foi minha mãe. Quando ela tava enchendo as gafas, eu tava fazendo não sei o quê. E aí do nada, feio e tal, toma de escorpião. Aí todo mundo foi lá olhar. Por conta de que, tipo, eu tava pensando, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, principalmente, quem não vai concordar comigo, é principalmente os biólogos e as pessoas, né? Que gostam dos bichos da natureza, essas coisas. Mas, basicamente, o escorpião, ele é um animal que, ele é, entre aspas, comum, né? De aparecer. Só que é aquela coisa, quando menos você espera, ele, pum, aparece. E uma coisa que eu gosto no escorpião em si, né? Por conta de que eu já tenho uma experiência, né? Em ser matado de escorpião. Por conta de que onde eu trabalho, uma vez ou outra, aparece algum. Às vezes é bem pequenininho, às vezes é um pouco grande. Eu já matei um filhote muito pequeno, tipo, minúsculo. E uma das coisas que eu, sinceramente, eu fico muito feliz é quando eu consigo encontrar. O meu medo é ele tá no ambiente, só que eu não consegui o enxergar. Porque, tipo, isso é que é o pior. E o pior não é você encontrar ele pra querer matar, ou... Enfim, o negócio é ele tá no canto, tipo, em algum lugar e você não vê. Você passa, sei lá, por ele e você não enxerga porque você é uma pessoa, sei lá, desatenta, vamos dizer assim. Então, o que eu gosto, né, no escorpião é basicamente que, sei lá, tipo, ele fica parado esperando não sei exatamente o quê. E aí muita gente vai dizer, ah, ele espera, ele espera, né, você meio que sair, já que você pode ser, tipo, uma ameaça pra ele. Então ele espera você ir embora e não fazer nada com ele e tal, pra depois ele seguir o caminho dele e viver, entre aspas, a vida dele. Então, tipo, essa é a parte que eu gosto dele, porque ele fica parado. Eu vou dar um exemplo pra você, o seguinte, eu tava na casa do tio meu, e aí eu tava no portão, né, e na frente da casa do meu tio tem, tipo, uma boca de lobo, assim, um bueiro. E tava eu, acho que foi o meu irmão e um amigo meu, chamado Iago, basicamente a gente tava conversando, né, tava os dois do lado de fora e eu tava no lado de dentro. E a gente conversando, do nada eu olho pra baixo, né, porque às vezes eu tendo isso, né, tipo, de vez ficar focado olhando pra pessoa, às vezes eu fico meio olhando pros outros cantos, assim, e tal. Sempre dando uma analisada no ambiente. E aí, basicamente, foi onde eu vi o escorpião, eu falei, tem um escorpião ali, aí os dois estavam descasso e ficaram meio, oxente, só que ele tava parado. E aí eu falei, ah, relaxa mesmo, ele tá morto. E aí, beleza, a gente continuou conversando e ele ficou lá, parado, tipo, a gente achando que ele tava morto. E aí, basicamente, a conversa vai, conversa vem, tipo, se você estiver achando que foi questão de minutos, a gente passou, acho que uns 30 minutos conversando, por aí. E ele ficou parado lá na dele, quieto, sem mexer com ninguém. Porque, tipo, aonde ele tava, eu acredito que, se por um acaso a gente tivesse meio que saído de perto e tal, ele ia voltar pra dentro do bueiro, pra, sei lá, caçar barata, caçar alguns bichos que estivessem lá, pra ele comer, não sei exatamente. Acabou que nesse momento que a gente tava conversando, a minha prima, mas a mãe dela tava saindo, as duas tava de chinelo e tal. E aí, eu falei, ó, cuidado que o escorpião tá morto aí. Aí, a minha prima, é, confiou, vamos dizer assim, é, no que eu disse, né, no que a gente falou, que o escorpião tava morto. E ela foi e deu um toque nele, tipo, pra arrastar ele, pra jogar ele um pouco pra fora. Nisso que ela encostou, ele já se armou, né, já ficou com o ferrão dele assim e já foi meio que pra cima, a minha prima só foi lá e pisou em cima. Então, tipo, a gente, e aí, depois, né, disso acontecer, de ter realmente matado ele, a gente ficou pensando, tipo, nossa, velho, que perigo. Por conta de que tava os dois descalços, né, eu tava protegido, que eu tava dentro da, do outro lado da grade. Eles que tavam fora com o escorpião do lado. Então, tipo, a gente ficou pensando, nossa, que louco, tipo, o escorpião passou um tempo do caramba ali sem fazer nada. Porque ele poderia muito bem andar e atacar um deles. Sei lá, só pro atacar. Porque muita gente acha, ah, escorpião, ele só, ele ataca, assim, por um acaso, ele se sentia ameaçado. Só que se você for parar pra pensar, qualquer coisa, se você passa, sei lá, uma pena de galinha, assim, por perto dele, ele vai achar que é uma ameaça. Então, qualquer coisa é uma ameaça pra ele. Então, por isso que fica um pouco complicado de você sempre deixar ele vivo, né. Então, por isso que sempre que eu vejo um escorpião, sempre que algumas pessoas também veem um escorpião, a primeira reação que a pessoa tem é um certo susto, né, porque ele é um animal perigoso. Que se lhe picar pode acontecer de você morrer e, ao mesmo tempo, a reação é matar pra com que... Porque é aquela coisa, se você deixar ele vivo, pense aí, sei lá, você deixa ele vivo porque você não quer matar um animal que não fez mal a você. Só que você deixa ele vivo, possa ser que ele não vai embora, né, porque ele vai sair daquele lugar que você viu ele. Só que ele não vai embora da casa ou do ambiente, ele simplesmente vai pra outro lugar. E aí, nesse outro lugar que ele vai, você não vê mais. Aí você, sei lá, tá passando e aí, do nada, você tá passando e pum, você fica parado, prestando atenção em alguma outra coisa ou fazendo alguma outra coisa. Do nada, ele vem e pica seu pé. E aí, provavelmente, você vai ficar com raiva, né, vai ter que ir pro hospital, vai tomar injeção, isso, aquilo, outro. E, tipo, isso poderia ser resolvido naquele dia, né, que você poderia ter simplesmente matado ele. Então, tipo, se tem uma coisa que eu sempre faço, é, eu vejo um escorpião, eu mato. Independente se ele é pequeno, se ele é grande, qualquer coisa. Então, tipo, eu sei, como eu falei, né, alguns biólogos, algumas pessoas que gostam desse negócio da natureza, de não ferir os animais e tal, devem estar, tipo, julgando, dizendo, nossa, o bis miserável fica matando escorpião e incentivando também as pessoas a matarem. Só que, tipo, é o jeito, velho, imagina, o, o, a pessoa, todo, toda vez que aparecesse algum bicho venenoso que pudesse lhe casar mal, você, é, ligar pra uma, pra um bombeiro, pra alguma coisa que cuide desses animais pra poder pegar. Isso, eu acredito que seria um pouco mais complicado. Então, tipo, basicamente, acho que o vídeo é esse, né, falando um pouco sobre escorpião, eu tive uma ideia também de fazer um outro vídeo, só que eu só vou fazer lá pra depois. Não sei se vai ser, se vai sair no próximo vlog, mas, enfim, lá pra frente a gente faz, mas, pelo menos, é uma ideia que eu já vou dar aqui pra eu fazer futuramente. Quer falar um pouco sobre animais no modo geral, né, tipo, os animais, e animal inclui inseto e inclui tudo, né, animal geral. Não, tipo, ah, aqui é inseto, aqui é animal, aqui é mamífero, aqui é espadão de coragem, não inclui esse, não. Mas é animal no modo geral. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre animais e aí eu vou tentar pegar essas certas comparações de animais que a gente teria, vamos dizer, que pena de matar, e animais que a gente mata a sangue frio sem se preocupar com nada. Gordo fazedor de merda no colégio! Bom, mas então, basicamente, é isso, né. Eu quero saber de vocês, se por um acaso vocês têm alguma experiência com escorpião, escorpião, se por um acaso você já foi picado, se por um acaso você já matou algum, com que frequência mais ou menos aparece escorpião, ou na sua casa ou próximo a você em algum canto. Então, eu quero saber tudo isso, né, coloquem aí nos comentários pra eu saber, porque, como eu falei pra vocês, né, eu já tenho alguma experiência, então, se por um acaso você tiver alguma coisa, coloca aí nos comentários, porque vai ser bacana, eu vou querer saber, eu vou querer ler, e se por um acaso for bacana a sua história, se for uma coisa realmente que eu olhe assim e digo, pô, eu acho que realmente eu vou colocar aqui pra outras pessoas saberem disso. Então, eu vou pegar o seu comentário, vou colocar no próximo vlog, no começo, né, como eu já fiz uma vez aqui, colocar lá, falar sobre o seu comentário, explicar um pouco, não sei o quê, basicamente você vai aparecer no próximo vlog, se por um acaso a sua história for bacana, e for legal, e for de grande agir. Mas, então, é basicamente isso, então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, fui no Nessa e falou!